Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um poste aqui do canal do Constantino. Os vídeos bons dele, esse vídeo tá muito bom. Vale a pena vocês assistirem até o final e lá no final vocês vão contar se valeu ou não a pena assistir o vídeo. Mas antes já deixa o like, já chega assim ó, e já dá aquele like né. Tu! Clica no like se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, dá essa moral aí pra gente. Estamos aqui todos os dias e se Deus quiser estaremos aí ao longo desse ano trazendo os melhores cortes sobre a nossa política brasileira que vai de mal a pior. Infelizmente, mas a gente tem esperança de que esse jogo vai virar e que o bem vai vencer no final de tudo isso né. Quero deixar os créditos ao canal do Constantino e vamos pro vídeo. ...e muito grande, diz o Subinho Neto da Dilma Rousseff. Sei lá, Subinho, Subinho Neto, algum parente aí dessa besta quadrada né. Só podia ser parente da Dilma, como diz a Renata Barreto, não sabe ler um ranking e tomou nota da comunidade. O tal do Pedro Rousseff disse, Brasil acaba, e eu gosto das letras garrafais, Brasil acaba de subir! Pra quinta posição do ranking dos países mais felizes do mundo. Lula tá dando certo. A notinha diz, hum, o Brasil não está em quinto, subiu cinco posições, passando a ocupar a quadragésima quarta, atrás de vizinhos como Chile, México, Uruguai. Os dados do relatório são baseados em avaliações que vão de 2021 a 2023, abarcando, portanto, um período que pega o governo Bolsonaro. Agora, cá entre nós, mesmo que fosse só o período Bolsonaro e ele tivesse se enganado porque tem o sobrenome Rousseff, afinal de contas, a gente tem que pensar sempre o seguinte, esse tipo de pesquisa é balela. Nigéria é o povo mais feliz do mundo. Vamos trocar Suíça por Nigéria? Vamos virar Nigéria? Vamos ter como meta ser a Nigéria? Ou vamos entender que esse tipo de pesquisa não vale pra nada, a não ser pra limpar o fiofó? O ditador do Butão, aquele país que além de Bangladesh e do Brasil usa o nosso processo eleitoral, ele criou lá o FIB, Felicidade Interna Bruta. Pra que essa coisa de PIB? Tem uma mensuração muito objetiva, vamos mais numa linha assim, e aí, tá feliz hoje, tá se sentindo bem? Flamengo ganhou? Tô. Ah, então tá ótimo, então o país vai bem. Tipo, não, que tal o IDH, que tal o PIB, a renda per capita, saneamento básico, taxa de mortalidade, taxa de natalidade e coisas mais objetivas. Aí não fica legal e a turma não ficaria muito feliz em analisar esses dados frios. Então, vamos pra felicidade mais tropical, essa coisa meio indígena, meio tribal, vamos comemorar a sensualidade brasileira, porque afinal de contas, essa é a pegada. Toma na bunda o ano inteiro, é assaltado, é morto, paga um imposto escandinavo e tem serviço africano em troca, mas tá feliz. E se não tiver muito feliz, cala a boca que eu te prendo. Bom, o Lula não parece muito feliz cá entre nós. Então, o parente da Rousseff devia ter destacado isso, né? O Lula mesmo parece tão raivoso o tempo todo, ansioso, mereceu até um editorial do Cidadão sobre isso. É mau sinal quando o adversário, a comunicação e as pesquisas de opinião pública ditam os rumos do governo e do presidente e servem de desculpa pra justificar a própria mediocridade. Mas se o Lula fosse apenas medíocre, a gente tava até feliz, né? Ele tem um desgoverno voltado pro mal. E acho que a turma do Cidadão, quando ajudou tanto ao ladrão a voltar à cena do crime, não tinha conhecimento disso. Esperava o Mandela com o Armínio Fraga tocando a economia. Não sei com base em quê. Bom, algumas coisas isoladas do desgoverno e da hipocrisia dos petistas. Armas fazem Lewandowski ir à polícia, ameaças, desculpa, renovar o porte de arma. Detalhe, negaram pro Carlos Bolsonaro a renovação. Um país que precisa de tanta burocracia pra ter um porte de arma aqui na Flórida, eu nem preciso. Eu posso pegar uma das minhas pistolas e sair na rua com ela na cintura, tranquilamente, sem porte. Morram de inveja, né? E digamos que eu me sinto mais seguro nas ruas da Flórida do que nas ruas do Rio de Janeiro. Mas, enfim, quer dizer que o Lewandowski é caque? Quer dizer que o Lewandowski agora... Ô, Flávio Dino, vai deixar? Vai autorizar o colega andar armado? Isso não é perigoso, não? Bom, Lula coloca sigilo em agenda da primeira-dama Esbanja e várias outras coisas. E a gente resgata Zeca Dirceu dizendo, sigilo de 100 anos é só pra quem tem um rabo preso. O que nos resta agora é concordar, né? É concordar. Olha Paulo Smith aí que eu entrevistei hoje. Rato, covarde, canalha, medroso pra caralho, minhoca humana, alguém com o próprio rabo preso. Qual é a alternativa pra explicar um sujeito desses caindo em tanta contradição, né? Por falar na Esbanja, esse assunto também envelheceu mal, né? Rui Costa e Janja travam embates por gabinetes e compra de móveis. Janja queria gastar, torrar lá 200 mil do brasileiro otário, da classe média trabalhadora. E o Rui Costa tava achando que isso podia pegar mal e tudo, só que era sob o pretexto de comprar móveis que tinham desaparecido. E os móveis estavam lá desde sempre. E o Lula, ladrão, acusou o Bolsonaro de ladrão. Porque o que comunista faz é sempre acusar os outros diante de um espelho. Agora, a Globo, na história toda, tem milhões e milhões de motivos pra fazer um papelão tipo o William Bonner fez na campanha. Lula, o senhor não deve mais nada à justiça. O Globo tem lucro bilionário após dois anos de prejuízo operacional e volta a sonhar. Afinal de contas, saiu de 33 milhões de reais a verba da SECOM no ano de Bolsonaro pra 125 milhões no primeiro ano de LULU III. Aí, o que diz o Eunuco invertebrado? Sempre também aprendendo com os leninistas a acusar os outros do que é. Contrataram polemistas ultrasectários. A inveja mata, tá? Ele tá tentando falar da Jovem Pan quando atingiu o ápice do sucesso, porque tinha um monte de gente independente e com a coragem que esse Eunuco invertebrado jamais terá. Fazendas de cliques e golpistas descarados. E ele não tá falando de gente que bajula o STF. Coisa que ele faz. Sem se limitarem por qualquer traço de fidelidade, a imparcialidade que ele finge ter é precisão ou ao bem maior. A precisão ou ao bem maior. Eles arrebanhavam um público imenso, favorecendo e incitando conflitos de identidade. Ele pega uma citação antiga do Marx Fischer e pergunta se soa familiar. Soa? Soa familiar. Quando eu olho a Globo News, a sua coleguinha Vera Magalhães, que você tanto fica bajulando pra ver se consegue um convitezinho, mísero que seja, pro Roda Morta, e até hoje não veio. Quando você tá se referindo a CNN, talvez Brasil, a gente consegue identificar exatamente isso, né? Agora, ele não tá falando desses veículos, que ele tá louco pra conseguir um carguinho. Ele tá falando da Jovem Pan. Os golpistas da Jovem Pan, sou eu e o Paulo Figueiredo. Duas pessoas que ele, se pudesse matar, ele mataria, porque a inveja mata, né? Então ele tá com medo de morrer. Ele adoraria poder nos matar. Falando na mínima, então, na turma imparcial do jornalismo sério e profissional, segundo o Eunuco Invertebrado, virou meme, né? Virou meme. Bares e restaurantes têm queda nas vendas no bimestre. Mas, eu adoro o Mães, setor espera crescimento esse ano. Ou então entenda como é bom a queda do faturamento, porque, afinal de contas, o bar não pode ficar muito cheio. Fica mais agradável pra frequentar se tiver vazio. Não sei. Temos que esperar a explicação da brilhante Mirian, então, tão admirada por isentões covardes como o Eunuco Invertebrado. Ou a Cantanhede, claro. A economia e o governo vão até bem. Vão até bem. O que vai mal é o presidente que fala muito e fala mal. É a comunicação. Nem o Globo, no seu editorial, concorda mais com a militante petista Eliane Cantanhede. O Globo, no seu editorial, disse. Não, o problema não é só a comunicação. É o Lula. Só que a Globo fingiu não saber disso quando ajudou o ladrão a voltar à cena do crime. Meus amigos, a economia não vai bem no Brasil. A gente vai começar a entrar no assunto principal. Passamos de 9 mil pessoas ao vivo aqui. Em primeiro lugar, a questão do Sérgio Tavares, que continua dando repercussão. Flávio Gordon, a melhor revista do Brasil, a Revista Oeste, que eu recomendo muito que vocês assinem no projeto de 10 anos deles para financiar o jornalismo sério e independente. Uma chanchada de democracia. Em vez de passar por um controle imigratório, o jornalista português Sérgio Tavares passou por um controle de pensamento. E pior, o diretor da Polícia Administrativa da PF, em depoimento no Senado, confessa o crime achando que não está confessando. Não, não nos importamos com opinião, ideologia, porque isso é uma democracia, afinal de contas, mas fomos atrás dele pelas opiniões e a ideologia, sim. Tangenciam um crime. Não, mas para crime contra a honra tem previsão, senhor delegado? E alguém provocou, alguém processou, calúnia, injúria, difamação, ou o Alexandre de Moraia passou a mão no telefone e falou retém aí qualquer um que me critica. Aliás, como é que vocês acompanham? Um jornalista gringo. Vocês têm efetivo para tanta gente que critica o Xandão e a PF e o processo eleitoral? Porque ficou a impressão que vocês usam algoritmos, tipo a estase moderna. Outra coisa, cadê o crime? O senhor ficou devendo o Xará. Não apresentou crime algum do jornalista Sérgio Tavares. Então, o cara foi lá achando que ia dizer assim, não, 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 ele cometeu coisas graves aqui, ó. Aí todo mundo, onde? Ele foi perseguido. Por crime de opinião, isso é coisa de ditadura, isso é coisa de Alemanha oriental, da estase, de gestapo, nazista e por aí vai. Mas a PF está nesse papel agora. PF apura a participação da mulher de Vilas Boas em reunião golpista. Se da mulher do ex-comandante teria feito uma fala e encontro para definir estratégia de permanência. com a velha imprensa. Com a velha imprensa. Plantam as noticiazinhas que são usadas como pretexto para as operações da própria PF. Gestapo. Nossa PF virou uma polícia política. a serviço, como se fossem capangas, de um ditador. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Só alguém muito alienado ou cínico, sonso, para não perceber. Eu acho que pode ser uma vingança ao respeitado Vilas Boas, né? Porque ele disse, vamos lembrar, exército foi sondado para decretar estado de defesa na época da Dilma. E o Reinaldo Azevedo, autor do País dos Petralhas, não o atual maior defensor dos petralhas, chegou a escrever sobre isso. Golpistas! Mas eles não querem que a gente lembre do passado, porque todo tirano precisa controlar o passado para poder controlar o futuro. Como sabia George Orwell. Diretor da PF reage a áudios de Mauro Cid e aciona a STF. Graves acusações. Agora já entramos, então, no assunto principal do dia. Claro, os áudios que vazaram, sabe-se lá por quem, talvez pela própria PF ou STF, do Mauro Cid falando que foi forçado a fazer delação de coisa que ele não sabia, de coisa que estavam inventando, colocando na boca dele e por aí vai. A notinha da PF é a coisa mais ridícula que eu já vi no mundo. Mauro César Barbosa Cid em nenhum momento coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da PGR ou da República ou do Supremo Tribunal Federal na condição dos inquéritos que é investigado. Não imagina. Só disse que era tortura. Aquilo que Gilmar Mendes dizia da Lava Jato antes, sendo que a Lava Jato não era. Vamos ver, ouvir, uma vez mais, para quem já viu, vale a pena, a fala do Mauro Cid. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei, o que não aconteceu e não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso, eu falo o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam, quase discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração está muito boa. Ó, você vai ser, tipo assim, ó, ele até falou, ele falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer que pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre Moraes na casa dos pedidos do governo. E aí? O Alexandre Moraes já tem a sentença dele pronto. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like se ainda não for inscrito. Ajuda a gente aí. Olha aí, ó. Ai, ai. Esse é o... Olha que eles estavam fazendo um chamado aí há muito tempo, né? O cara, acho que quase um mês fazendo um chamado aí para essa manifestação. vergonhoso. Veja imagens. E aqui, ele não é aquela imagem que a Rede Esgoto pega ali, eles pegam a imagem lá do final, né? Eles vão lá no final, pegam a imagem lá do final e colocam, olha, manifestação dos bolsonaristas. Aqui não, aqui pegam a imagem bem do alto mesmo para mostrar toda a multidão que estava em um ato do PT pelo Brasil. Pelo Brasil. Nossa, muita gente, hein? Acho que se tirar essas bandeiras daqui, acho que diminui mais ainda, né? Eu acho que eles tentaram ficar aqui debaixo dessa árvore aqui para aparecer muita coisa, mas, ó, aqui tem o quê? Umas 500 pessoas por aí, será? Dá 500 pessoas aqui? isso, né? Parece que tem mais mais guarda-chuva do que gente aqui. Então, é assim, gente. Esse pessoal é desse jeito aqui. Eles só aparecem no dia da maquininha. Uma coisa incrível, né? E quem tem a dúvida que muita gente tem, infelizmente, vai continuar com essa dúvida, né? Agora, a gente pode fazer uma análise bem simples mesmo. Você tem grupo aí de zap, né? Todo mundo está em um grupo de zap. Pelo grupo de zap, vocês vão ter essa mesma conclusão aqui, ó. Vocês vão ter esse mesmo número aqui, né? Você vai ter lá um grupo que tenha 200 e poucas pessoas no seu grupo, no seu grupo que tenha 200 e poucas pessoas. vai ter lá 20, 30 pessoas que fazem o L. Eu falo porque eu tenho, estou em vários grupos e a média de quem faz o L ela é essa nos grupos, né? A cada 100 tem 20, mais ou menos. A cada 100 pessoas tem 20. A não ser que eles não se manifestem. Que a maioria se manifestam bolsonaristas. bolsonaristas não tem medo de se manifestar, né? Mas a realidade é essa aqui. Zenliski responde put durante a pós-sugestão de participação da Ucrânia tentada. Até hoje isso aqui dura, gente. O que a humanidade faz, né? Humanidade não, né? Umas pessoas que acham que têm direitos sobre a vida de outras pessoas e colocam pessoas para se matarem por elas, né? Pelos interesses delas. É uma doideira, né? Colocar pessoas para se matarem por interesses pessoais dessas pessoas. Gente, é loucura. Eu não coloco esse aqui como inocente também não, tá, gente? Para mim, esse aqui é tão culpado quanto o outro, né? Tão culpado quanto o outro. É, porque se eu sei que eu não não suporto meu povo não vai suportar a o ataque do inimigo e eu tenho a quando tem, né? Pelo menos pelo que eu sei ele tenha teve a chance de rendição só que não quis, né? eu não inocento ele aqui não, né? Até porque existe um ditado aí que fala que a a moeda tem duas dois lados, né? Toda a história ela tem os dois lados da história. Até tem e isso saiu até por causa de Salomão, né? quando ele as mulheres lá falaram que eram dona dos bebês um bebê de uma nasceu morto e o bebê da outra nasceu vivo só que a que nasceu vivo a que nasceu morto pegou o bebê da que nasceu vivo e falou que era dela aí foram levar aí elas pediram, né? a levar a justiça no caso hoje seria não seria a nossa, né? porque naquele tempo lá a palavra de um rei era era sim, sim não, não mesmo e aí o rei Salomão falou uma coisa simples como toda moeda tem dois lados falou ó, serra a criança no meio aí a mãe verdadeira não deixa aí deixa pra essa mulher acho que esse assunto não tem nada a ver com com o que eu tô falando aqui, né? mas eu não sei porque que saiu aí ele viu quem realmente era a a dona da criança foi a mulher que falou pra deixar com a outra aí ele pegou e devolveu pra mãe correta e aí e aí